Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Larão da glória do Pai, ó luz que a luz origina. Sois luz da luz fonte viva, sois luz que ao dia ilumina. Brilhai, ó sol verdadeiro, com vosso imenso esplendor. E dentro em nós, terra mãe, do Santo Espírito, o fulgor. Também ao Pai suplicamos, ao Pai a glória imortal. Ao Pai da graça potente, que a nós preserve do mal. Na luta fortes nos guarde, vencendo o anjo inimigo. Nas quedas dê-nos a graça, de nós afaste o perigo. As nossas mentes governem, num corpo casto e sadio. Amém. 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 Ó Senhor, é vossa casa Quanto amo, Senhor Deus do Universo Minha alma desfalece de saudades E anseia pelos átrios do Senhor Meu coração e minha carne rejubilam E exultam de alegria no Deus vivo Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa E a andorinha lhe prepara o seu nio Para neles seus filhotes colocar Vossos altares, ó Senhor Deus do Universo Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor Felizes os que habitam vossa casa Para sempre haverão de vos louvar Felizes os que em vós têm sua força E se decidem a partir quais peregrinos Quando passam pelo vale da aridez O transformam numa fonte borbulhante Pois a chuva o vestirá com suas bênçãos Caminharão com o ardor sempre crescente E onde ver o Deus dos deuses em Sião Deus do Universo Deus do Universo, escutai minha oração Inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido Olha, ó Deus, que sois a nossa proteção Vede a face do eleito vosso ungido Na verdade, um só dia em vosso templo Vale mais do que milhares fora dele Prefiro estar no limiar de vossa casa A hospedar-me na mansão dos pecadores O Senhor Deus é como um sol, é um escudo E largamente distribui a graça e a glória O Senhor nunca recusa bem algum Aqueles que caminham na justiça Ó Senhor, Deus poderoso do Universo Feliz quem põe em vós sua esperança Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Felizes os que habitam Vossa casa, ó Senhor Vinde, subamos a montanha do Senhor Eis que vai acontecer no fim dos tempos Que o monte onde está casado o Senhor Será errido muito acima de outros montes E elevado bem mais alto que as colinas Para ele acorrerão todas Para ele acorrerão todas as agentes Muitos povos chegarão ali dizendo Vinde, subamos a montanha do Senhor Vamos à casa do Senhor Deus Amém 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 Vinde, subamos a montanha do Senhor. Cantai ao Senhor e bendizei seu nome. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, o mais terrível e maior que os outros deuses. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade e o seu templo que beleza e esplendor. Ó famílias das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Daí-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Adoraio no esplendor da santidade. Adoraio no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável. E os povos ele julga com justiça. O céu se rejubilha e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem. Exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois, ele vem. Porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo inteiro com justiça. E os povos julgará com lealdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantai ao Senhor. E bendizei seu nome. Falai e procedei como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade. Pensai bem. O juízo vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa do juízo. O Senhor seja bendito. Bendito seja eternamente. Bendito seja eternamente. O Senhor seja bendito. Bendito seja eternamente. Só o Senhor faz maravilhas. Bendito seja eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Porque a seu povo visitou e libertou. E fez surgir um poderoso Salvador. Na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos. Os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos. E da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais. Recordando a sua santa aliança. E o juramento abra o nosso pai. De conceder-nos que libertos do inimigo. A ele nós se vamos sem temor. Em santidade e em justiça diante dele. Enquanto perdurar em nossos dias. Serás profeta do Altíssimo menino. Pois irás andando à frente do Senhor. Para aplanar e preparar os seus caminhos. Anunciando ao seu povo a salvação. Que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus. Que sobre nós fará brilhar o sol nascente. Para iluminar a quantos jazem entre as trevas. E na sombra da morte estão sentados. E para dirigir os nossos passos. E ando-nos no caminho da paz. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Roguemos a Deus Pai. Que colocou os seres humanos no mundo. Para trabalharem em harmonia para a sua glória. E peçamos com fervor. Senhor, ouvi-nos para o louvor da vossa glória. Deus, Criador do Universo. Nós vos bendizemos por tantos bens. Da criação que nos destes. E pela vida que nos conservastes até este dia. Senhor, ouvi-nos para o louvor da vossa glória. Olhai para nós ao iniciarmos o trabalho cotidiano. Para que colaborando na vossa obra. Tudo façamos de acordo com a vossa vontade. Senhor, ouvi-nos para o louvor da vossa glória. Fazer que o nosso trabalho de hoje seja proveitoso para os nossos irmãos e irmãs. Afim de que todos juntos construamos uma sociedade mais justa e fraterna aos vossos olhos. Senhor, ouvi-nos para o louvor da vossa glória. A nós e a todos os que neste dia se encontrarem conosco. Concedei a vossa alegria e a vossa paz. Senhor, ouvi-nos para o louvor da vossa glória. Amém. Pai nosso que estás nos céus. santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Senhor nosso Deus, Rei do céu e da terra. Dirigi e santificai nossos corações e nossos corpos. Nossos sentimentos, palavras e ações. Na fidelidade a vossa lei e na obediência a vossa vontade. Para que hoje e sempre por vós auxiliados. Alcancemos a liberdade e a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe. Nos livre de todo o mal. E nos conduz à vida eterna. Amém.